Olá, seja bem-vindo a mais um dia de leitura da Bíblia nesse ano, o 55º dia do ano e 24º dia de fevereiro. Entregue junto a nós esse momento em adoração a Deus, e vamos continuar a conhecer e relembrar mais e mais da sua palavra. Deuteronômio capítulo 10 Naquele mesmo tempo me disse o Senhor, alisa duas tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acássia, e alisei duas tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os dez mandamentos, que o Senhor vos falará no dia da assembleia, no monte, do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel de Beirote e Benijacã a Mozerá. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudodá, e de Gudodá a Jotatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, quarenta dias e quarenta noites. E o Senhor me ouviu ainda por esta vez, não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse, levanta-te, ponte a caminho adiante do povo, para que entrem, e possuam a terra que jurei dar a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar. E a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa serviço. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fortes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com setenta almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio capítulo 11. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, e o seu braço estendido. Nem tampouco seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito a faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu, até ao dia de hoje. Nem o que vos fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Rubem, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também tudo o que subsistia e lhes pertencia, no meio de todo o Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Senhor, guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entrês, e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, e será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serodia, para que recolhais o vosso grão, e o vosso mosto, e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás, e fartarte-as. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche-lhe os céus, e não haja água. E a terra não deu seu fruto, e cedo perissais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. Também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Desde o deserto, e desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra, que pisardes, o vosso terror e o temor de vós, como já vos tem dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Jerizim, e a maldição sobre o monte Ebal? Por ventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela habitares. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos, que eu hoje vos proponho. Deuteronômio capítulo 12. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares, onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis, para sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o Levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme a todo desejo da tua alma, matarás e comerás carne, dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerá, como do corso e do veado. Tão somente o sangue não comerês, sobre a terra o derramarês como água. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu, e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva. E o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a tua mão. Guarda-te, que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme a todo desejo da tua alma, comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, como te tenho ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme a todo desejo da tua alma. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás, o imundo e o limpo também comerão deles. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás, na terra o derramarás como água. Não o comerás, para que bem te suceda a ti, e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas santas que tiveres, e os teus votos tomarás, e virás ao lugar que o Senhor escolher, e oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra. Guarda-te que não te enlace seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Chegamos ao final da leitura de hoje. Não se esqueça de nos acompanhar para nosso devocional onde nos aprofundamos mais nos textos lidos diariamente aqui. Nos vemos lá!